Salve, Cowboys! Beleza? Domingão aqui com o Bigodão Red Dead Online. Sejam bem-vindos, já vão deixar aquele like aí, por favor. E vamos seguir aqui com as aventuras do Bigodão. Esse aqui é uma estrela, nem vale o trabalho, galera. E aqui vamos dar uma olhadinha no serviço do Creeps. O Creeps está em produção, o material está tranquilo, já tem metade feito, galera. No episódio de ontem, eu cheguei a fazer umas caçadinhas. Então, vamos pegar aí os animais que estão na carroça de caça. Vamos chamar a carroça de caça aqui. Hoje, galera, eu estou pensando em fazer serviço com a Harriet. Então, vamos trabalhar hoje de naturalista. Vamos atacar uns caçadores aí e depois vamos colher a amostra de algum animal lendário. Fazer duas missões com a Harriet. E a carroça está para cá, galera. Olha aí, dessa vez até que ela não foi tão ruim comigo. Só que está ruim de eu subir nela, hein. Olha aí, cara. Pronto, subiu. Vamos lá. Eu acho que eu tenho duas carcaças aqui na carroça. Eita barbeiragem. Então, vamos lá, galera. A gente vem aqui na mesa do Creeps. Material. E está aqui, ó. Só estou com uma carcaça, galera. Que seja, então. Só uma. Melhor que nada. Pelo menos serviu para alguma coisa aí com o Creeps. E hoje, galera, eu vou trocar também de cavalo. Então, vou mandar a carroça de caça embora. E nos cavalos, galera, vamos chamar o Napoleão. Vamos lá, Napoleão. Cadê você, meu filho? Napoleão está aqui. Napoleão é da profissão caçador de recompensa. Então, defini como padrão ele. chamei. Napoleão ele está chegando aí, galera. Está vindo, hein. Está aí o nosso cavalo grisalho, galera. Essa crina grisalha dele. Um cavalo lindo. É um bretão, para quem quer saber o nome da raça. É um bretão do nível máximo aí da profissão, galera. É o melhor dos bretões. Está aí. Um cavalaço. Muito lindo ele, galera. Vamos acalmar esse cara aqui, que esse cara ficou nervoso. Vamos dar aqui para ele uma beterraba. Vamos dar uma beterraba aí para adoçar o seu coração. E, galera, vamos marcar a Harriet. A Harriet, ela está bem aqui. Como sempre. Então, é para lá que a gente vai. Vamos hoje dar uma força aí para a Harriet. Que é uma profissão que eu não tenho feito. Inclusive, galera, eu acho que quase ninguém. É uma profissão que eu acho que não agradou muito a galera. Eu acho que eles não souberam explorar direito. A ideia até que é boa, mas... Eles não souberam explorar direito a profissão. E acabou passando a onda. Enquanto eles estavam lançando um animal lendário por semana. E sempre chegando novidade na profissão. A profissão se manteve. Mas agora... A galera perdeu o interesse. E eu acho que das profissões é a que a galera menos faz. Olha o arco-íris aí, galera. Muita umidade aí no ar. Então, vamos dar aí um alô para a Harriet. Uma força aí para a profissão. Olha aí o arco-íris ali ainda. Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo. Que está muito clarinho. Mas é muito perfeito, né? O jogo é impressionante. Olha aí. Caraca, eu nem vi esse cara. Eu não bati nele por um milagre, galera. Vamos correr aqui com o Napoleão. O Napoleão até que desenvolve uma velocidade decente. É óbvio que ele não é dos cavalos mais velozes do jogo. É um cavalo aí de guerra. Cavalo para tiroteio. Cavalo que não fica nervoso à toa. Que ouve barulho de tiro. E se mantém... Na ação, né? Olha essa neblina, galera. Harriet está bem ali. Vamos embora. Salve, Harriet. Quanto tempo. Dá logo aquela bronca em mim. Porque eu sei que você vai dar. Eu andei me comportando mal mesmo. Olha aí, ó. Estou levando a bronca. Missões, galera. Dessa vez... Ela está sentadinha. Legal, hein? Acho que eu nunca tinha visto ela sentadinha aí na parte da frente. Vamos vender, galera. Eu devo ter algumas coisas comigo. Ih, eu vou levar. Vou levar. Ih, ela vai jogar spray em mim e eu vou apagar. Então tá aí. Agora ela vai ficar fechada para mim. Por um tempo, galera. Acordei no mato aqui. Então, enquanto a gente espera ela reabrir para mim. Dura aí, tipo, uns cinco minutos. Vamos, então... Espera aí. Vou ter que chamar o cavalo aqui. Vou pegar o meu rifle antipraga. Vou botar munição sedativa. E vamos coletar aí material dos animais aqui. Sem matar eles. Sem matar eles. Só coletar material. Cadê o rifle antipraga? Tá aqui ele. Munição. Já tá na munição sedativa. Então... É isso mesmo. Vamos lá, galera. Procurar aí jacaré. Jacaré dá uma grana legal. Dá tipo dois dólares aí. Por amostra de jacaré. Ali tem um boiando. Boiando não serve. Olha ali um ali em terra, galera. Caramba, demorou pra cair esse aqui, hein. E ele ainda não caiu. E aquele lá. Carrega direito. Vai cair. Cadê ele? Pronto. Também vai cair. Agora vamos procurar os que caíram, galera. Um dormiu ali, ó. Vou ter que laçar e puxar. Quem acha que eu só laço o cavalo, galera? Eu laço o jacaré também. Tá pensando o quê? Olha aí. Jacaré. Eita. Tá acordado ou tá dormindo, cara? Então vamos lá. Coletar a amostra. E tá vivo, hein, galera. Pronto. Vambora. O outro caiu pra cá. Aquele primeiro, galera, eu vou perder. Ele não vai dar tempo. Mas tem outro bem aqui. Doido pra ser apagado, hein. Já foi. Vamos com ele. Vamos com ele. Vai cair. Vai dormir. Vai dormir. Você vai dormir. Dormiu. Tá aí. Dormiu. Vamos lá, galera. Vai acordar já, já. Então tem três dormindo aí, ó. Nenhum deles acordou. Mas aquele primeiro já acordou com certeza. Vamos ver se a Harris já liberou, galera. Não, ela tá bloqueada pra mim. Olha ali, o cadeadinho ali, ó. Muito chata, cara. Esse é um dos motivos também que essa profissão é... É a menos... Feita, né, galera? Menos seguida. Porque ainda tem isso. Ninguém aqui faz só uma profissão. Então se você é um mercador, é óbvio que você vai irritar ela. Porque o mercador você tem que caçar. Então são profissões conflitantes. Só que aí você chega, leva esse spray na cara dela. Olha lá. E ela fica bloqueada pra você por um tempo. Então vou ter que procurar mais jacaré aí. Agora vai cair. Vamos lá. Vamos comer uma carnezinha, galera. Vamos comer uma carnezinha, galera. Vamos comer uma carnezinha, galera. Vamos ver se ela já abriu. Acho que agora ela já abriu, hein. Já abriu. Agora ela já me aceita de volta. Caramba, galera. Tem um bem aqui, olha aí. Napoleão não gostou, não. Ainda tá meio brava, mas ok. Então vamos vender as coisas pra ela, galera. Olha aí. De negócio de jacaré, dá 7,60 a todos. A amostra da pantera fantasma lendária vale só 18. Que isso, cara. Muito ruim. A amostra da pantera Iwakta lendária vale 24. Vale um pouco mais essa. E a amostra do cervo sombrio lendário vale mais, galera. Caramba, a pantera é muito mais difícil e perigoso. Então tá aí. Fizemos uma graninha aqui com a Harriet agora, galera. Vamos ver aí as missões. O que que ela tem? Raposa cross lendário, coiote lendário e o urso espírito dourado, galera. Isso aqui é legal, hein. Eu vou fazer essa do urso, galera. Urso espírito dourado, hein. É um urso muito bonito. É um urso todo dourado. Vamos lá. Já faz um tempão que eu não faço. Se ele derrubou tanta alegria em murderar os seus irmãos e mostraram as suas cabeças na peste, ele iria direto para a notícia. De qualquer forma, eu ouvi rúmeros de um magnífico bairro que foi visto em torno desses partes. Você vai saber quando vê-lo. Um fox me disse. Se você pudesse pesquisar e me dar uma sampa, eu gostaria de estudar a fisiologia em mais detalhes. Por favor, seja gentil com isso. Passada ao urso dourado, hein. Olha aí a fera, galera. Olha aí a fera. Está até babando. Ursos são sempre muito perigosos, porque primeiro já é difícil você derrubar. Quando você está atirando para matar, ele já demora para cair. Você atirar para ele cair com essa munição tranquilizante, precisa levar muito mais tiro, o que torna a missão muito mais sinistra. Olha aí. Está muito sujo o meu rifle antipraga. Vamos limpar ele agora. E a gente também tem, galera, que tem uma arma de matar em mãos, porque sempre tem caçadores nessas missões. A gente tem que matar os caras. Acho que a escopeta serve. E ela está boa. Nem vou gastar nada só por causa disso. Vamos embora, hein. Está um clima bonito, um dia bonito, sol. Vai até o acampamento destruído, hein. Então o urso já atacou o acampamento. Será que é ali onde tem aquela fumacinha? Deve ser, hein. Vamos embora. Chegamos. Opa, caramba. Nossa, galera. Agora, para descer lá vai ser difícil, hein. Eu vou descer sem o Napoleão e depois o Napoleão se vira para me achar. E eu me viro... Ai, olha aí, galera. Arthur Morgan é ruimzão de... É o pé de sabão, mas o bigodão não. O bigodão veio... Deslizando aí. Caramba. Show, hein. E olha aí, galera. O cara mortinho da Silva aqui. Saquear. Vou saquear. E está aí, galera. Rastro do urso espírito dourado lendário, hein. Achei o rastro. Vamos embora. Caramba, tem um cemitériozinho ali, hein. Vamos lá. Por aqui. Cara, para pegar esses ursos, o ideal... É você achar uma pedra alta... E ficar atirando lá de cima. Mas nem sempre a gente tem essa oportunidade, né. Vamos lá. Em frente. Ele pegou aqui pela estrada mesmo, hein. Na cara dura. Virou aqui. Desceu para lá. Nossa, ele vai embora ali. Lá na frente. Eita. Que isso, cara. Tem um urso aí na parada, hein. Mas o nosso urso vem para cá. Eita, meu Deus. Cara, é ele? Tem um urso na área, mano. Eu não sei se é o urso que a gente está procurando ou se é outro urso. O napoleão resolveu chegar agora. Vamos lá, galera. Focar na pista e inspecionar, hein. E aí, o que é isso? O urso espírito dourado esteve aqui recentemente. Mas o rastro já sumiu. Então, não tem rastro. Mas foi ele. Vamos lá, Napoleão. Olha ali, ó. Dentro do córrego. Vamos ver o que é isso. Deve ser resto de peixe. O urso adora peixe. Está ali. É um peixe. Uma carcaça de peixe. O urso espírito dourado caçou nessa área recentemente. Mas não há sinal de rastros. Então, mais uma vez. Sem rastro. Olha ali. Olha ali. Vamos inspecionar essa pista aqui, ó. O rastro já sumiu também. Caramba. Mas ele anda por aí. Por essas bandas, hein. Tudo isso foi ele que deixou. Ele é um urso. É um urso negro. Pronto. Vamos lá colher essa amostra dele, galera. Ele vai cair. Cadê ele? Ainda não caiu, cara. Caiu. E olha ali uma carcaça. Aquilo ali deve ser do urso dourado. Vamos coletar aí, ó. A amostra do urso negro. Ele está vivo, hein, galera. Cadê aquela carcaça que eu tinha visto? Bem, não tem nenhuma fumacinha dourada aparecendo. Então, ela não é uma das pistas. Vamos lá. Vamos continuar procurando. Ó, pra cá, já começa a sair da área. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, galera. A área não é muito grande, hein. Olha ali, do outro lado do rio. Vamos embora. Vamos inspecionar a pista aqui, ó. Cocô dele, hein. Urso Espírito Dourado Lendário esteve aqui recentemente. Mesma coisa. Que saco. Urso Espírito Dourado Lendário. Que nome longo. Olha aí. Aqui já começa a sair da área de novo. Opa! Tem um rastro ali. Não, mas aquele acho que foi o rastro que me trouxe. Até aqui. Atravessar o riacho. Eu tô me aproximando de novo do urso negro que a gente tombou, que ainda tá dormindo ali. Bicho rosnando ali. Impressionante, galera. Ó, acordou o urso negro, hein. Tá difícil achar o rastro desse bicho. Tá difícil achar o rastro desse bicho. Tá ali. São os cervos mortos que eu tinha visto. Só que eles não estavam brilhando e agora eles estão. Olha aí. Na verdade é um cavalo morto, galera. Vamos inspecionar essa pista aí. O urso negro continua dormindo ali. Matou os cavalos e seguiu em frente. Um rastro. Tá aí o rastro dele. Focar no rastro. Galera, às vezes é melhor ir sem cavalo. Porque eu prefiro estar no chão do que ser derrubado pelo cavalo. Ainda mais quando o cavalo faz isso. Andar com o cavalo no meio da floresta é muito ruim, galera. É muito ruim. Muita árvore, pedra. Eu vou a pé. Nossa, galera. Eu acho que eu vou me ferrar muito. Olha ali, ó. Olha o barulho. Olha o barulho. O rastro continua pra cá. Caramba, o rastro agora foi pra lá. Ele tá se deslocando. Vamos lá, bigodão. Qualquer coisa eu mergulho nesse lago. Ah, não, 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 não. Aí não, né? Esse bicho é pior do que o urso. Eita, aqui atrás de mim. Eu odeio esses bichos. Caramba, cara. Você tá louco, cara. Isso é pior do que o urso. Só acho que nesse aqui o olho da morte funciona. Mas no urso lendário não funciona não, galera. Tá aí. Era um puma lindo. Mas esses pumas aqui são sinistros. É o bicho que eu tenho mais medo aqui. Puma e sussurana. A pantera e a sussurana são as que eu tenho mais medo. Deixa eu me curar, galera. Porque... Parece que agora... Agora ele tá aqui, hein. Nossa, ele subiu aqui. Que isso. Que tenso, cara. Vasculha a área para encontrar sinais de novo. Caçada demorada essa aqui, hein. Galera, ele pode estar em qualquer lugar aqui. Que meda. Que meda. Olha ali, ó. Ali é ele, galera. É ele. Não é ele, não. É um... O cara tá estrebuchando ali, galera. Tá estrebuchando. Tá aí. Morreu. O caçador morreu. Vamos aqui, ó. Inspecionar. Acabou de ser atacado, hein. Pode ser eu. O urso espírito dourado lendário feriu o caçador clandestino e o deixou para morrer. Era um rastro fraco para seguir. Vamos lá. Caraca, mano. Por aqui. Ah, não. Você tá brincando, né? Mete a cara aí. Na orelha. Tá aí, caçadores, galera. Agora, vamos continuar seguindo aí o rastro do urso. Eita. Agora é ele, hein. Caraca, mano. Ele não aparece nunca. Tem um bicho ali. Já vale pra caramba. Ai, galera. Agora ele tá aí. Vamos lá. Seguindo, hein. Caraca, bicho. Cadê ele? Agora ele tá ali. Cadê ele, cara? Vou subir aqui, galera. Agora eu tenho que me preparar pro combate, porque se for em qualquer lugar eu vou morrer. Entre. Encontre o covil do urso. Ele tem um covil, galera. Pô, mas esse barulho tá muito... Olha ali, ó. É bem ali, galera. Achei o covil dele, eu acho, hein. Caraca, mano. Aquilo ali é urso, né? Vamos lá. Vamos ver se aquilo ali é urso. É um urso, galera. Mas aquele não é o dourado, não. Olha ali o dourado, galera. Muito dourado. Olha aí, que lindo. Vamos lá. Não, vocês não sobem aqui, não. Sobem. Sobem. Oh, meu Deus, não. Cara. Ai, meu Deus. Que monstro, cara. Meu Deus, eu contava que eles não iam subir essa montanha por ali. Cara, e não é um só, não. É muito, cara. Você tá louco. Bigodão trucidado pelo urso espírito dourado. Lendário, galera. Nossa. E agora, cara? Como é que eu vou resolver esse pequeno problema, dourado? Nossa, galera. Ideal. Era ficar em cima do cavalo atirando. Vamos ver. Mas aí não pode deixar eles nem se aproximarem. Porque senão o cavalo empaca e não vai. E aí é aquela história. A gente derruba na boca do urso. Eu não vi nenhum lugar seguro pra mim. Ai, meu Deus. É aquele nem é ele. Caiu. Olha ele ali, cara. Meu Deus. Carrega, Bigodão. Carrega tudo, cara. Carrega logo tudo esse animal. Isso. Pô, eu vi o urso dourado vai cair. Caiu ali. Carrega. 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 Pronto. Vamos rápido. Carrega, galera. Olha ele de urso que tá dormindo. Eu vou aproveitar e vou coletar logo de todos eles. Urso cinzento. Caramba, eu nunca tinha visto tanto urso junto. Outro urso cinzento comum. Deixa o urso dourado por último, galera. Quando a gente coleta, encerra. Aí não dá pra coletar os outros. Então, vamos lá. Tá aqui o urso dourado. É dourado mesmo, galera. Muito dourado. E tá aí, missão concluída. Coletamos a amostra, mas eu morri. Isso não me deixa satisfeito. Eu considero como se eu não tenha conseguido, galera. Pra mim, missão que você morre é a missão que você não conseguiu. Mas o dinheiro vai entrar, galera. Tá coletado bigodão aqui em Strawberry com o Napoleão. Vamos montar aqui no Napoleão. E é isso. Tenham todos um ótimo domingo. Lembrando que hoje, meio-dia, lá no canal do Conde Brian, tem a nossa série de Ark. No mapa Ragnarok. Deixem o like e se inscrevam nos meus dois canais. O canal do Lorde Brian e o canal do Conde Brian. Um grande abraço. Até a próxima. E valeu.